Bem-vindos ao canal. Aqui tem vídeo novo toda semana. Aproveite para se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário. Fazendo isso, você nos incentiva a trazer mais conteúdo como este. Ative o sininho das notificações e receba um alerta assim que algum novo conteúdo for publicado. Agora estamos no TikTok. Lá você vai ver conteúdos exclusivos, bastidores e muito mais. Corre lá e segue a gente. Arroba Cortes do Luciano. Link na descrição do vídeo. Cachoeira de Cima, Antonina, Paraná. Nova Itapemirim, Caixara. Ônibus de São Paulo para Curitiba. Inscreva-se em nosso canal. Cachoeira de Câmara. Já dormiu, acordou, já gravou. É padrão. É padrão. Não fica oscilando com a mão. E ela tem instabilidade. Show de bola. Vou usar um bocado de colégio, que o colégio dirige um pouquinho também. A gente vai estar em zastosiva como aquele motor. E aí, a gente vai usar o conselho. E aí, como é que a gente vai usar o motor de colégio, a gente vai usar o motor de colégio. Obrigado. O carro que veio até hoje O carro que subiu 100% O primeiro que a gente ia subir dentro E eu vou pulando e posso assim Esse aqui, só me botou um lado Vamos lá, vamos lá 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 Tchau, tchau. 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 Campina Grande do Sul, município no Paraná. Tchau. 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 Ponte sobre a Represa Capivari. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.